Olha que casal lindo, que flagra aí mandaram aqui, ó Esse é um casal fake, só porque vai pra roça Tá usando um idiota da Kali, ixi Vocês acham também que é um casal fake, gente? O que vocês acham desse casal maravilhoso aí? Um casal tradicional de reality Com licença, essa coitada dessa menina aí tá sendo usada aí faz é tempo E ela não se toca, ela não acorda, não sei, gente Ela não consegue enxergar E olha que eu já vi mulher apaixonada assim, viu? Mas, cara, não sei, gente Um amor cego desse é complicado Também, né, fechado em uma casa, sem ninguém pra falar nada Só vai enxergar quando sair, né? Quando ela sair, ela vai enxergar a grande merda que ela fez na vida dela, né? Assim, porque ela tem conteúdo mais do que a Nádia, a Kali Porém, ela se perdeu no jogo e se lascou Simples assim Se lascou e agora virou palmandado, fofoqueira Falsa, leve trás e ferrou tudo